Mudar um pouquinho de assunto, a Secretaria de Saúde de Penápolis confirmou o primeiro caso do ano da síndrome de Guillain-Barré na cidade. O paciente está internado na Santa Casa de Aracatuba e é pra lá que a gente vai ao vivo conversar com a repórter Jéssica Tábuas. Tábuas, bom dia pra você. Qual que é o estado de saúde dele? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SBT Interior. Olha, de acordo com o hospital, o estado de saúde da vítima evoluiu bem. Ela está internada aqui na Santa Casa de Aracatuba há pelo menos um mês. O paciente, Casa Grande, já vinha sendo investigado aí, né, durante todo esse período e a confirmação, né, o resultado do exame feito pelo Instituto Adolfo Lutz em São Paulo deu positivo pra síndrome de Guillain-Barré. Esse caso foi confirmado no fim da tarde de ontem pela Prefeitura de Penápolis. A Secretaria de Saúde também informou, Casa Grande, que mais um caso positivo de chikungunha foi confirmado na cidade, mas que o paciente não está internado e continua sendo monitorado. A Prefeitura intensificou o combate ao mosquito Aedes aegypti durante, né, depois de saber de todos esses registros que aconteceram aí na cidade. E só pra gente entender melhor, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença neurológica grave causada pela inflamação dos nervos. O que que ela causa? Ela causa fraqueza nos músculos e pode levar à morte se não for tratada aí com uma certa rapidez. Já em alguns pacientes, ela chega também, esses pacientes podem perder, inclusive, a sensibilidade dos braços e das pernas. Por isso, é de extrema importante ficar atento. Nós voltamos com você. Tá certo, Jéssica. Obrigado pela participação. Tem que ficar atento porque é mais uma doença aí que tem um desencadear, ligação indireta aí com o mosquito Aedes aegypti, pessoal. Então, são muitas doenças transmitidas pelo mosquito. Tem que ficar atento. Essa tem relação ali com a febre chikungunha. Então, todo cuidado é pouco. Dá aquela olhada constante no quintal, orientar amigos e vizinhos pra gente tentar fazer com que nessa luta contra o mosquito, que os vitoriosos sejamos nós.